E agora a previsão do tempo. Uma massa de ar polar... Até hoje você tinha duas opções de previsão do tempo. A chata... ...núveis carregadas... ...e a mais chata. Ai, que dor no ciático. Ih, vai chover. O quê? Quando ele sente essa dor no ciático, é batata. Skol apresenta a Garota do Tempo Skol. Calor e pouca... É a previsão do tempo mais redonda do verão. Acesse o site e saiba mais. Pô, ela acerta todas. É, também num ciático desse. Garota do Tempo Skol. Se for dirigir, não beba.